Alô, Nation! Um sábio mestre já dizia Terça é dia de Notícias da Gringolândia! Vem comer! Ah, que badzinha começar com badz Mas vamos lá porque a vida tem dessas Então O apartamento em Paris, onde a Quinca estava hospedada Foi invadido por cinco homens armados fantasiados de policiais E não foi um doçuras ou travessuras de Halloween não Renderam a Kim na banheira com fita na boca e tudo E levaram duas joias Muito bem escolhidas por sinal Porque as duas somam um prejú de 10 milhões de dólares Carai! Depois que os caras saíram, ela conseguiu se soltar e chamar ajuda Quinca já saiu voada de Paris para encontrar o Kanye em New York Onde ele interrompeu o show pela metade Quando ficou sabendo o que estava rolando Olha, eu só consigo pensar que os bandidos deram sorte Que o segurança Da Kim estava supervisionando a noitada da Courtney e da Kendall Quando o assalto aconteceu Sorte! Ou os assaltantes sabiam desse detalhe? Teorias da conspiração Curtimos O que o segurança fez com aquele ucraniano mala Que foi beijar a bunda da Kim É um preview do que ele faria com os caras Monstro! Podem descruzar os dedos É verdade, verdadeiríssima Gagão estará em Houston no dia 5 de fevereiro Para explodir o palco do intervalo do Super Bowl Ela instagramou um comunicado oficial na sexta E assim como nós Ela ainda não superou essa novis Gaga contou que planeja esse show desde os 4 anos de idade E já sabe exatamente o que vai fazer Não tem ninguém a fim de deixar nossos coraçõezinhos descansar Porque já começou um disco medir sobre participações especiais E claro, nossos cérebros iluminados pensaram juntos em só uma pessoinha Que eu não quero nem falar em voz alta para não atrapalhar Então eu vou só escrever Ai Deus! Pode trazer um tanquinho de oxigênio para nós dar uma acalmada Porque vai ser difícil esperar até fevereiro para ver se Telefone Parte 2 O retorno agora live vai acontecer de verdade Mas o treino para esse show vai ser logo ali no boteco da esquina Gaga anunciou que a turnê de divulgação do Joane Vai passar por vários botecão copo sujo A Lady Gaga Dive Bar Tour começa hoje Mas os locais são secretos A tour é uma homenagem à tia Joane Ela disse estar vivendo a vida true que a tia não pôde E um contratinho de parceria com uma marca de cerveja Também não atrapalha ninguém, né? As harmonias continuam A 727 Tour E dessa vez estão em terras mexicanas Ai, ai, ai! Ora, se a 5 tinham achado os fãs do Brasil Meilox Os mexicanos estão fazendo os brasileiros Parecerem recém-nascidos depois de um shot de maracujá Já no aeroporto de Monterrey A L quase foi para o chão com o puxão de um fão Não precisa procurar no dicionário Eu inventei fão só para rimar mesmo Já à noite, durante o show, um outro fão Ou será que foi o mesmo fão? Invadiu o palco que foi na mina da L Mas aí o strike funcionou e a L deu um oizinho para o Sean Ela e as companheiras harmonizers foram até fofes e deram um tchauzinho para o maluco Oi, Sean! Tchau, moço louco! E essas foram as nossas notícias da Gringolândia! Assine o OK OK para mais fãs e teorias da conspiração E não pare de votar! Entra no meus prêmios nick.com.br E vota por OK OK ganhar como canal favorito Também rola votar tweetando Hashtag MPN Hashtag OK OK Não para, não para, não para, não para não! Tive a wave, they rip right through me Tears from my zone, cold and sad Pick me up now, I need you so bad Down, 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 down